A NASA divulgou dados do satélite Aqua que mostram nitidamente que infelizmente o mundo inteiro está ardendo em chamas. A Califórnia apresentou recordes em queimadas, os incêndios florestais seguem aumentando no oeste dos Estados Unidos, os incêndios florestais no Ártico emitiram quantidade recorde de gás carbônico. A Bolívia decretou estado de emergência por causa dos incêndios florestais. O continente africano nesse momento é o maior responsável por queimadas no mundo. A Angola e a República Democrática do Congo lideram os números de queimadas mundiais. Até mesmo a gelada Sibéria está sofrendo com os incêndios florestais fora do controle. Mas como muito bem foi levantado pelo jornalista Jorge Pontual, o mundo inteiro infelizmente está queimando, mas somente a Amazônia Brasileira gera tamanha repercussão. E por que disso? É muito simples. Porque desde que o mundo é mundo, a Amazônia Brasileira sempre despertou o interesse de potências estrangeiras. Eles sempre vão tentar arrumar uma desculpa para controlar nem que seja um pedacinho da Floresta Amazônica Brasileira. Não é a primeira vez que usam a Floresta Amazônica Brasileira como palanque político. Ano passado Emmanuel Macron caiu na besteira de querer desrespeitar a soberania brasileira para tentar ganhar algum prestígio no cenário político mundial. Esse ano a Amazônia novamente foi usada como palanque político. Dessa vez pelo candidato à presidência dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden. No primeiro debate pela disputa da presidência norte-americana, Biden mencionou o Brasil. Abre aspas. As florestas tropicais do Brasil estão sendo destruídas. Mais carbono é absorvido naquela floresta do que é emitido pelos Estados Unidos. Fecha aspas. Declarou Joe Biden. O democrata norte-americano Joe Biden, com um tom prepotente, declarou. Abre aspas. Eu vou garantir que vários países se juntem e digam ao Brasil. Aqui estão 20 bilhões de dólares. Parem de destruir a floresta. Se não pararem, então sofrerão com consequências econômicas significativas. Eu não vou me prolongar muito. Eu vou ser bem direto e bem prático para expor o meu ponto de vista em relação a esse episódio envolvendo o democrata norte-americano Joe Biden. É muito simples. A Amazônia é do Brasil e dos brasileiros. Ponto. O dever de defender e proteger a floresta amazônica é nosso e de mais ninguém. É um dever nosso independente do posicionamento político de cada um e principalmente independente de quem esteja no governo. Nós não podemos permitir que a floresta amazônica brasileira seja usada de palanque político nem pelos nossos próprios políticos, muito menos por políticos estrangeiros. Não sejam ingênuos achando que eles querem proteger o meio ambiente. Eles não querem. É tudo jogo de interesse. É muita hipocrisia. Os Estados Unidos estão sofrendo com queimadas, mas Joe Biden quer ameaçar o Brasil. A França sofre com o desmatamento e com a poluição, mas Emmanuel Macron quer falar sobre a internacionalização da floresta amazônica brasileira. A Alemanha não consegue reflorestar, mas quer falar do Brasil. Vocês conseguem enxergar tamanha hipocrisia? O Brasil, o nosso atual governo, a gente, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação em proteger a Amazônia e fazer algo em prol do meio ambiente. Mas entendam, a Amazônia, a proteção dessa floresta é um dever dos brasileiros e não de outros países. Amazônia, o Brasil é amazônia, o Brasil é permanecer. Eu existo. Tchau.